As manchetes dos jornais e noticiários de rádio e televisão brindam-nos todos os dias com notícias belíssimas. Real chega a deflação este mês. Inflação deve chegar a zero. Será que isso é verdade mesmo? Será que está havendo mesmo estabilização? A inflação é um processo em que os preços vão aumentando progressivamente em função de diversos fatores, no Brasil, como dois terços da população vivem numa economia de subsistência, é completamente falsa a tese de que a inflação brasileira é uma inflação de demanda, de consumo. A inflação brasileira é uma inflação de custos. Como no custo final de um produto estão sempre embutidos os impostos e as taxas de juros, é teoricamente impossível acabar com a inflação mantendo-se tão elevados os impostos e tão gigantescas as taxas de juros. Qual foi então o milagre do plano real? Que projeto maquiavélico, diabônico, foi esse que, sem mexer nas verdadeiras razões da inflação, taxas de juros e impostos elevadíssimos, está conseguindo mantê-la em níveis próximos de 1% ao mês, o governo, num passe de mágica, fez o real valer mais que o dólar. Diminuiu as tarifas de importação. Com o dólar barato e tarifas baixas, inundou-se o mercado com produtos importados, com verdadeiras tinquilharias. A indústria nacional foi obrigada a manter os preços baixos para poder concorrer com os preços dos produtos importados. Se os custos das empresas tivessem sido repassados para os produtos, elas perderiam o mercado cheio de importados. E, assim, começou o processo. O câmbio puxando a inflação para baixo. Houve uma perda salarial desde o momento da instalação do plano, avaliada em torno de 30% na virada da URV para o real. Não havendo aumento de salários, entrou em cena o segundo elemento puxando a inflação para baixo. Com as taxas de juros mantidas no alto, ficou quase impossível para os agricultores o pagamento dos empréstimos contraídos. Lembram da passeata à Brasília? Mas, se os agricultores repassassem os custos para os produtos agrícolas, perderiam o mercado porque o governo também importou alimentos? Baixando as tarifas para o nível daquelas da Argentina. Então, entrou no cenário o terceiro elemento puxando a inflação para baixo. Os preços agrícolas baixaram. Porque senão seria impossível para os agricultores venderem seus produtos. O governo não tocou nem de leve nos impostos e no ponto nevrálgico as taxas de juros. A questão crucial da inflação brasileira, escondida pela imprensa, que é podre, é a alta taxa de juros com que se pagam os títulos da dívida imobiliária. Pagando-se juros de 2,5% ao mês, sobre 80 bilhões, com B de bravo, bilhões de dólares. Chega-se a cifra espantosa de 2 bilhões de dólares ao mês. São cerca de 65 bilhões de dólares por dia. São quase 3 bilhões de dólares por hora. Estes números são astronômicos. Se o senhor ganha 300 reais por mês, bem mais que um salário mínimo, o senhor precisaria trabalhar apenas 833 anos para ganhar o que o Brasil paga em uma hora de juros, somente juros. Aí vem o governo e diz que tem que privatizar as estatais para diminuir a dívida interna. Acontece que já se venderam inúmeras estatais, incluindo-se dois gigantes, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Uzi Minas, e a dívida interna vem crescendo. A dívida imobiliária era, em março de 94, 50 bilhões e meio de dólares. Em julho de 94, 59 bilhões e meio de dólares. Em julho de 95, com o ano do maquiavélico Plano Real, já era de 82,2 bilhões de dólares. Agora eu pergunto do que adiantou vender as estatais? Vender a Celsa do Espírito Santo por 250 milhões de dólares, que serviram para pagar 3 a 4 dias de juros. Lembre-se, senhor telespectador, só juros querem vender também a Vale do Rio Doce, detentora de um patrimônio incalculável, dona do subsolo mais rico do planeta. Querem vendê-la por 7 bilhões de dólares, o que dá para pagar 3 meses de juros. Veja, senhor telespectador, somente juros estão vendendo, entregando, dando de mão beijada toda a riqueza que é de nossos filhos, de nossos netos e a dívida só aumentando. O plano diabônico conseguiu também quebrar os bancos estaduais. E lá vão o Banerj, o Banespa e outros que não conseguem pagar os juros. Sempre os juros. Querem privatizar até a Previdência, dizendo que ela dá prejuízo. Mas isso também é mentira. Nos últimos 10 anos, a Previdência só deu prejuízo duas vezes, em 1984 e em 1988. É uma estrutura altamente lucrativa e por isso eles querem privatizá-la. É apenas mais um lugar para onde o povo quer estender mais um de seus tentáculos. eles dizem que as taxas de juros têm que ser mantidas altas para atrair capitais porque existe um déficit público. Mas não dizem que só existe déficit público por causa do pagamento das altas taxas de juros. é o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida, não existe déficit. Mas isso a imprensa podre não diz. Até quando a agricultura vai aguentar? E a próxima safra já será menor. Até onde as diversas classes trabalhadoras vão suportar as perdas salariais? Até que nível vão fazer descer a atividade industrial? Quantos milhões a mais de pessoas estarão desempregadas? Já são cerca de 10 milhões de desempregados. Segundo o levantamento realizado em várias fontes pelo ilustre professor Marcos Coimbra, conselheiro e perito de economia da Escola Superior de Guerra e membro do nosso partido. E o senhor comerciante até quando vai aguentar? O senhor que ganha um salário mínimo, que sempre ganhou apenas para comer, comendo mal, o senhor é capaz até de jurar que está tudo bem, porque o seu dinheiro que se volatilizava antes do plano, aparentemente agora rende na sua mão. Isso é verdade. Mas o que o senhor não sabe, porque eles não deixam o senhor saber, é que a situação atual está sendo artificialmente mantida. Mais à frente, o plano vai estourar com certeza. Não dá para dizer em que momento isso vai ocorrer. Eles já quebraram a agricultura, criaram uma inadimplência monstruosa. vejam os senhores a que nível absurdo chegaram os títulos protestados, as concordatas e as falências, não por culpa dos devedores, mas pela impossibilidade absoluta de quem trabalha, de quem produz, concorrer com a agiotagem institucionalizada pelo governo e aplaudida pela imprensa, que é podre. O plano é destruidor, cínico e desumano. Destruidor porque está deteriorando toda a atividade produtiva do país. cínico porque se apresenta como a salvação quando na verdade está levando nossa terra para o abismo. Desumano porque a semelhança do que estão fazendo com a Argentina, com o México e toda a América Latina faz crescer em todos os cidadãos a falta de confiança do trabalho, no governo, nas pessoas e no futuro da nação. Esta é a verdade sobre o plano real. Meu nome é Néas!